Música Ei moço, esses tomates estão fresquinhos? Bem fresquinhos com mais, pode escolher a vontade Fresquinho meu senhor, esses tomates estão é podres Não é nada disso freguiza, é que eles foram colhidos agora Vou mandar lavar o vidro da senhora em água corrente Menino, lava esse quilo de tomate bem lavado em água corrente